Se você quiser, acho que já está transmitindo, deixa eu só conferir aqui. E aí, se você quiser depois mandar para a galera. A gente já está ao vivo. Eu vou te enviar o link aqui. Eu vou te enviar. E aí, te enviei. Show. E aí, assim que o pessoal for entrando, a gente vai... Se tiver já umas cinco, seis pessoas, a gente já começa. Hoje o assunto é interessantíssimo e requer um debate bem aprofundado. Infelizmente, não teremos a participação da prefeitura. Primeira vez, inclusive. Que há não uma recusa. Recuso, mas eu chamo, eles não vêm. Então, vamos começar? E aí, o pessoal vai entrando, vai chegando. Pessoal, boa noite. Quem for entrando na nossa live pode sinalizar aí nos comentários. Mandar uma boa noite. Quem já quiser deixar alguma pergunta também já pode deixar. Nós vamos dar início aqui à décima terceira edição do debate Eco Serrano. Mais uma vez, o programa é temático e nós vamos discutir aqui duas propostas enviadas pelo prefeito Johnny Michael no dia 15 de junho à Câmara Municipal, que diz respeito aos servidores públicos. Então, vamos lá, para contextualizar, na noite do dia 15 de maio, o prefeito Johnny Michael comunicou nas suas redes sociais que enviou dois projetos de lei à Câmara Municipal, atualização do Estatuto do Servidor e a transposição de regime de CLT para estatutário. O foco dos projetos, segundo o prefeito, é melhorar as condições trabalhistas do servidor público. E quando essas propostas surgiram, foram tomadas a público, vieram muitas pessoas, entendedores, sindicatos, que começaram a ler a proposta e viram ali alguns pontos de inconsistência, alguns pontos que precisavam ser esclarecidos. E é exatamente por isso que o Eco Serrano vai promover essa conversa e eu trago aqui para vocês Rodrigo Inácio, que ele é do CEP de Nova Friburgo. Rodrigo, desde já eu te agradeço pela sua participação, pela sua disponibilidade em dialogar. comunicar a todos que o Eco Serrano também enviou um convite para os representantes da prefeitura. O debate que está acontecendo hoje, dia 24, ele inicialmente foi programado para o dia 17, na última semana, e nós convidamos o procurador-geral do município, João Paulo Figueiro, que já participou de um debate aqui com a vereadora Maiara, foi muito bom. Então, ele inicialmente tinha confirmado a presença, mas depois ele disse que não poderia participar, mantive, adiei essa discussão por entender a importância do tema e refiz o convite a ele e ele alegou motivações pessoais para não estar aqui. Não contente, eu tentei procurar o Tiago Parreira, que também está por trás dessa questão das propostas e entende bem o assunto, mas infelizmente ele não retornou o nosso convite. Então, o nosso debate, que geralmente nós temos duas, três pessoas, não vai deixar de ser rico, só porque temos aqui o Rodrigo Inácio, que tem muita coisa para falar e muitos pontos a esclarecer, né, Rodrigo? Então, inicialmente, meu boa noite e muito obrigado pela sua participação aqui. Boa, Guilherme, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite aí para ti. Obrigado, Guilherme, obrigado. Para começar esse debate sem lamentar a postura do Executivo e não enviar representantes, como você mesmo disse, todos os outros debates houve a representação da Prefeitura aqui. É uma discussão que é muito séria, interfere muito diretamente na vida, na aposentadoria, na questão funcional de servidores e servidoras públicas municipais. Isso muda muito frontalmente a vida desses servidores e três audiências públicas na Câmara são muito pouco para fazer esse tipo de debate. Então, a Prefeitura perde um espaço, até mesmo para esclarecer, para a gente ir avançando em pontos. E nessa discussão, a Prefeitura de Friburgo, há muito tempo, deve alterações e melhorias para a questão funcional dos seus servidores e não contar que com uma representação da Prefeitura hoje é muito ruim. Agradeço você ter mantido o espaço para a gente poder falar dessa questão. Eu tenho falado e participado de várias e várias reuniões sobre esse tema. É um tema que eu acompanho há bastante tempo, que é a situação dos servidores públicos aqui de Nova Friburgo. E você ter mantido esse espaço, mesmo com a não participação da Prefeitura, para a gente é fundamental, para a gente poder trabalhar, esclarecer e falar sobre essa situação que está acontecendo aqui. Os projetos já foram enviados à Câmara e a gente está correndo contra o tempo aí para poder discutir e melhorar e avaliar o que tiver que ser melhorado e avaliado. Mandar aqui um abraço inicial e uma boa noite para o pessoal que já está se manifestando na caixa de comentários, para o Rafael Coelho, a Elisa Fonseca, o Klaus Graban. Rodrigo, eu queria que você, então, começasse apresentando. Eu sei que você já conseguiu, se não finalizar todo aquele estudo que vocês estavam fazendo algumas semanas, mas já avançaram bastante, inclusive já pegaram algumas inconsistências. Eu queria que você apresentasse para a nossa audiência o que são esses dois projetos e por que eles são muito importantes e vão fazer muita diferença nas questões trabalhistas aos servidores públicos. Então, Guilherme, a gente tem uma situação funcional na Prefeitura de Friburgo, com os servidores, que ela é muito única. Friburgo tem um histórico com a relação funcional de vários problemas. Concursos anulados, a gente teve o concurso de 96 anulado, o concurso de 99 anulado e o concurso de 2007 anulado. A gente teve, antes disso, os servidores, né? Com o advento da Constituição Federal, de 88 para frente, os servidores só poderiam ter acesso ao serviço público através de concurso. Anteriormente, você poderia fazer seleções, provas, mas não era um concurso público com o regramento que teve a partir da Constituição de 88. Os servidores que já estavam há cinco anos para trás da Constituição, eles foram efetivados, é o que a gente chama de estáveis. De 83 a 88, criou-se um limbo dos servidores legitimados. Eles eram servidores. Os de 83 para trás foram efetivados e são estatutários e contribuem com o regime próprio. De 83 a 88, quem entrou na Prefeitura nesse período, e a gente chama de legitimado, e nos estranhou, numa conversa com o Thiago Parreira, ele disse que não existia essa categoria na Prefeitura dos servidores legitimados. Historicamente, a gente conhece esses servidores, são cento e poucos servidores hoje, mas ainda existem os servidores legitimados na Prefeitura de Curibur. Eles têm o status de estatutário, mas são regime geral de Previdência Social, eles contribuem para o INSS. E aí, de 99 para frente, a gente tem vários problemas. Os servidores de 99, eles são seletistas também, os de 2007 são seletistas, e de 2015 para frente, eles são estatutários, como os de 83 para trás. Então, você tem servidores estatutários, servidores seletistas e servidores estatutários. Isso é vedado. Isso é o que a gente chama de duplicidade de regime jurídico. A Constituição Federal garante que só haja um regime jurídico no serviço público. Teve uma emenda constitucional, a emenda 19, que o Fernando Henrique tentou aprovar, que é a emenda da reforma administrativa, que tentou permitir a duplicidade desses vínculos. Você tem servidor seletista e servidor estatutário no serviço público. Isso foi derrubado por uma ação direta de inconstitucionalidade em 2007. Então, desde 2007, o CEP trabalha para que haja a unificação dos regimes, que só haja servidores estatutários, que é a forma constitucional de regimento desses servidores, e que os servidores que são seletistas sejam migrados de regime. A proposta que o Johnny apresenta não é migração de regime. É uma transposição. Na verdade, o Johnny vai recriar o Johnny vai recriar os legitimados. É o status de estatutário. Isso tem que ficar claro para o servidor. O servidor vai ter um status de estatutário, ele vai ser regido pelo estatuto, mas vai contribuir para o regime geral, ele vai contribuir para o INSS. Isso não existe. Isso aí é uma jabuticaba que está sendo inventada aqui em Fibu. Ele está recriando os legitimados. E aí, Guilherme, eu estou há 21 anos aqui, eu acompanhei a aposentadoria desses servidores legitimados. Esses que foram contratados entre 83 e 88, eu vi gente chorando. Porque eles têm o status de estatutário, mas não são estatutários. Eles são INSS, eles são seletistas. Eles só não são regrados pela CLT. Eles vão ter os benefícios, porque aí a gente vai falar sobre as mudanças que o Johnny propõe no estatuto atual, mas eles continuam contribuindo para o INSS. E aí tem vários problemas. O INSS, ele só paga um vínculo. Ele não paga dois vínculos. Se você se aposentar e continuar trabalhando, agora você não pode mais por causa da reforma. Mas se você continuasse, se você ficar doente, você só recebe a sua aposentadoria. O INSS não paga dois vínculos. E aí você bate de frente com a possibilidade de acumulação de cargos. No serviço público, você tem categorias que podem acumular duas matrículas. Professores, pessoal técnico e o profissional de saúde. Eles podem acumular cargos. E não está claro para a gente nesse projeto, e aí faz falta aqui uma representação da prefeitura para esclarecer como vai ser garantida a possibilidade de acumulação de cargos de professores e profissionais de saúde. Professores e pessoal técnico da educação. Essas pessoas podem acumular cargos de forma constitucional. E se o INSS não paga dois vínculos, como que a prefeitura vai garantir a aposentadoria desses servidores? Ora, se uma professora de 99, 2007 trabalha em duas matrículas, em qualquer lugar, em Bom Jardim, em Duas Barras, em Cordeiro, em Cachoeiras de Macacu ou na rede estadual, seria garantida duas aposentadorias para esse servidor. Em Friburgo, não. E já aconteceu casos, por exemplo, professores de duas matrículas se aposentar em uma matrícula e ser demitida na outra matrícula. Porque o INSS não paga. Então, assim, essas questões da migração de regime não estão claras para a gente como que a prefeitura vai fazer. Hoje, você tem servidores estatutários, você tem os aposentados e as aposentadas, e você tem as pensionistas que estão no fundo de previdência da prefeitura. A prefeitura já tem um fundo de previdência. Não precisa criar nada. Então, assim, essa situação da migração, para a gente não está claro o que a prefeitura está propondo. E aí, Guilherme, ter feito o envio dessa mensagem sem discutir com os servidores antes é muito ruim. Porque fica a gente nessa situação. Vocês foram pegos de surpresa com o anúncio. Os servidores foram pegos de surpresa e a gente, num espaço como esse, por exemplo, não tem a possibilidade do debate porque a prefeitura não manda representação. Então, assim, a gente tem várias dúvidas e questões. Essa questão da migração de regime, Guilherme. Isso já aconteceu em outros lugares. A gente dá o exemplo que Saman fez migração de regime, Itaperuna fez migração de regime, a Guarda Municipal do Rio fez migração de regime. Ou seja, eram servidores seletistas que foram contratados naquele período que a Emenda Constitucional 19 permitia que houvessem que houvesse servidores seletistas no serviço público mas depois foi corrigido para manter o regime jurídico único que hoje é a norma constitucional. Esses servidores saíram do regime geral e foram migrados para o regime próprio de Previdência Social. Isso é migração de regime. Então, assim, a prefeitura está vendendo uma ilusão para os servidores. Não é uma migração, de fato, que está sendo proposta. E a gente quer entender como... A gente está ali debruçado sobre as propostas. inclusive a proposta apresentada pela prefeitura contraria a lei orgânica que foi aprovada em 2018 quando o Johnny era vereador e o Pierre foi relator dessa matéria na Câmara. Então, o próprio projeto de lei contraria a lei orgânica e aí eu separei aqui alguns trechos. A lei orgânica, Previdência e Assistência. Aí, regime próprio de Previdência Social do município de Nova Friburgo se servidores públicos estatutários. Então, está na lei orgânica. Servidor estatutário tem que ser contribuinte para o regime próprio de Previdência Social. O projeto de lei da prefeitura contraria uma lei que foi feita aqui em Friburgo em 2018 enquanto o Johnny e o Pierre, por exemplo, eram vereadores. E aí, se por acaso aprovar, eles vão passar por cima desse ponto da lei orgânica. Eles não teriam que enviar o projeto para poder mudar esse ponto? Porque isso, inclusive, já se tornou muito comum dentro dessa gestão. Mudar algo na lei orgânica para favorecer uma ideia ou um projeto de governo. A própria proposta que foi enviada agora, ela cita a lei orgânica nas justificativas do envio do projeto de lei. cita a lei orgânica, mas contraria a própria lei orgânica na sessão 7 da Previdência e Assistência. O artigo 121 da lei orgânica é contrariado pela proposta apresentada pela prefeitura. Então, assim, deixando claro para os servidores e pre-servidores que estão nos assistindo, a proposta da prefeitura ela engana o servidor. Ela não vai fazer com que você migre de regime de fato. O que a prefeitura está fazendo é o seguinte, aprovando e recriando os servidores legitimados. E quem está há mais tempo no serviço público sabe do pesadelo que foi a aposentadoria desses servidores. Eles ganhavam X e o INSS não paga aquele X, diminui muito a concessão de aposentadoria e quem tem possibilidade de acumular vínculo não consegue levar para a sua aposentadoria como, por exemplo, um professor da rede estadual que tem duas matrículas. Ele tem duas contribuições, duas aposentadorias, porque tem a possibilidade da garantia constitucional de acumular vínculo. Então, assim, essa proposta da prefeitura de imigração, de regime, de transposição, inclusive, a gente viu quando o Johnny fez a fala no Instagram, eu já pesquei a transposição, porque não existe. o que tem que ser colocado na mesa para o servidor para resolver, Guilherme, vários problemas que tem na questão funcional dos servidores. Está na hora, já passou na hora e aí não dá para o Johnny ficar falando sobre a anança. Quando você se propõe a administrar qualquer coisa, se for um bar, se for um restaurante, se for a prefeitura, você administra o ativo e o passivo. E o Johnny sabe, sempre soube, o Johnny, inclusive, já esteve em manifestações do CEP, ele sabe da nossa pauta, não dá para dizer que um passivo é muito grande que não tem como resolver. Tem como, outros municípios fizeram e a prefeitura não fez o estudo, não nos apresentou o estudo, que a gente já pede há muito tempo de migração de regime. O estudo para fazer o cálculo da modelagem para migrar o servidor do regime seletista, da contribuição do regime geral para o fundo próprio. E aí, a prefeitura hoje tem que ficar socorrendo todo mês por um milhão e pouco, porque não tem contribuição para o fundo. O fundo é deficitário. Lógico, se você tem uma massa de 2.800 servidores seletistas só na educação, só na educação são 2.800 servidores seletistas que não contribuem para o fundo de previdência, é lógico que vai ter um desequilíbrio. E assim, a prefeitura em nenhum momento chamou os servidores para discussão, chamou o sindicato para discussão, nem apresentou uma alternativa para a solução funcional desses servidores. A prefeitura vem de uma ilusão que, na verdade, não vai se concretizar. Rodrigo, antes da gente avançar, eu queria dar um abraço para o pessoal que está se manifestando no nosso chat, para a Dirlene Polo, Landry Schettini, Bluma Salomão, Ana Olívia Verli, Carla Almeida, muita gente mandando mensagem, eu vou tentar ler algumas aqui ao longo da nossa live e agradecer a participação de vocês, a Luciane Jardim também está aqui conosco. Quais são as inconsistências que vocês identificaram? O estudo que vocês estavam fazendo, vocês já conseguiram concluir? No estatuto? É. Na nova proposta de estatuto. Então, tem uma série de questões. A gente ainda está fazendo, a lei é muito complexa, porque assim, Guilherme, a gente tem experiência da 040, da lei complementar 40, que é o plano de carreira do magistério municipal. A gente ficou quase um ano discutindo essa lei, porque leis que versam sobre questão funcional, sobre carreira, e isso demanda uma discussão muito aprofundada para que você não cometa nenhuma injustiça na carreira desses servidores. A proposta da prefeitura, primeiro assim, não tinha sinalização nem pedido para aprovação de um novo estatuto. Isso foi ideia da prefeitura. Não tinha esse pedido nosso, por ter um pedido de migração de regime para o regime estatutário, mas não havia essa discussão de apresentar um novo estatuto. A gente fez alguns levantamentos, por exemplo, tem a questão das férias no novo estatuto. Os servidores, em geral, eles têm 30 dias. Na educação, são 45 dias de férias. Aquele recesso de julho em Friburgo são férias. Aí, na proposta da prefeitura, eles falam, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. A educação tem sua legislação específica. E a prefeitura não cumpre. Por exemplo, licença. Ora, se o servidor vai continuar sendo contribuinte do regime geral, como que a prefeitura vai conceder afastamento para acompanhamento de pessoa da família? Se o INSS... Não existe esse tipo de licença no INSS. O INSS é auxílio-doença e aposentadoria. Você não tem outros tipos de licença dentro do INSS. é a prefeitura que vai pagar esses afastamentos? Não ficou claro para a gente. Então, da licença-prêmio, a gente já viu no novo estatuto há uma redução da concessão da licença-prêmio de três meses para um mês. Isso já caiu também na questão do estatuto. E a gente viu também o estatuto, o novo estatuto, revoga a lei antiga. quase toda. Ele não revoga as aposentadorias e a pensão da lei antiga. Ou seja, eles vão manter os servidores que hoje são estatutários de fato se aposentando pela regra do estatuto antigo. A prefeitura não mexe nisso. Eles sabem que os servidores que fizerem transposição não vão se aposentar pelo regime próprio. Então eles mantêm da lei antiga só mantêm aposentadoria e pensão. Porque esses servidores que já são estatutários como 96 e 2015 vão ficar regidos pela lei antiga. Então são inconsistências que a gente tem levantado por exemplo da readaptação. A lei fala de readaptação. O servidor que contribui para o INSS só é readaptado pelo INSS. Como é que você vai ter numa lei regras para readaptar é o seguinte. O alt é merendeiro. É cozinheiro escolar. E você tem um problema no braço. Você não vai conseguir mais carregar a panela. Para você não se aposentar você é readaptado em outra função. Você vai cumprir uma outra função. Ora, essa readaptação para quem contribui para o INSS é feita pelo INSS. Como que você coloca na lei? Como que você dá uma garantia? Vai continuar acontecendo o que acontece hoje. que a pessoa não consegue ser readaptada pelo INSS. E aí tem várias questões que a gente levantou do Estatuto Novo que conflitam com essa questão. E tem uma que é mais grave. A gente fez um levantamento e são quase dez tópicos que vão ser regulados por legislação posterior. Não fica claro no projeto de lei. Por decreto ou por legislação específica que vão ser feitas depois. qual é a dificuldade de apresentar tudo agora? Então, a gente vai apresentar, aprovar um novo Estatuto em que quase dez, quase dez artigos vão ser regulamentados por decreto ou por lei específica depois. Que leis são essas? Que decretos são esses? Então, assim, falta muita clareza, falta muita, muita possibilidade de debate com relação a esse Estatuto, além das reduções que a gente tem. Então, a gente está fazendo, a gente está batendo uma lei com a outra, mas a gente já conseguiu levantar essas questões. Por exemplo, a lei bate de frente com a lei orgânica na questão da organização sindical. Deu para ver que a prefeitura quer atingir os sindicatos e aqui em Fulburgo o CEP e o SINCEMF. A gente teve uma experiência nessa semana ruim com o procurador João Figueroa. Ele tentou impedir a participação do CEP em uma reunião que ia discutir a questão das professores que são bermutadas, ou seja, professores que têm matrícula em Fulburgo, mas fazem uma troca com servidores de outros municípios. Uma professora de Bom Jardim vem trabalhar aqui, a professora daqui vai trabalhar em Bom Jardim. Isso a gente chama de bermuta. E a prefeitura está mudando o entendimento e tentando caçar algumas vantagens dos professores perguntados. E essas professoras pediram a participação do CEP. Pediram o acompanhamento do sindicato na discussão. E a participação de vocês nessa reunião era legítima? É legítima, é garantida. É direito de associação sindical, de participação do sindicato. E aí eu não sei porquê, foi a primeira vez na minha vida que eu encontrei um procurador. Eu nunca encontrei o procurador pessoalmente na minha vida. Ele tentou barrar a participação do CEP nessa reunião dizendo que a gente estava politizando a discussão do regime. E eu falei, João, a gente não está aqui para discutir regime, a gente está aqui para discutir a situação das permutadas. e é legítima participação do sindicato. É eles que pediram a participação. Então, assim, Guilherme, o Johnny, ele era um vereador de oposição e um vereador muito duro na oposição que ele fez ao Renato. Muito combativo. Muito combativo. O Johnny participou de manifestações do CEP. O Johnny chegou a ocupar a prefeitura numa manifestação do CEP. Falou no carro de somo do CEP. É inacreditável que haja, por parte da prefeitura agora, por divergências que a gente tem com apresentação de projeto, cercear a participação do sindicato em discussões e tentar, nas leis, bater de frente com isso. Por exemplo, hoje a gente tem uma professora que é licenciada de todo o CEP. Só tem uma pessoa que é licenciada da prefeitura para ficar no sindicato. Essa pessoa, ela recebe, mas fica licenciada para o sindicato. Isso está garantido na lei orgânica também. Na proposta do novo estatuto, a prefeitura tenta acabar com isso. Tenta acabar com a possibilidade de, tanto os servidores públicos quanto o pessoal da educação, ter uma direção liberada, podendo trabalhar pelo sindicato para poder analisar essas leis. Então, assim, a prefeitura apresenta projetos extensos, longos, grandes, complexos, e não quer garantir que o sindicato tenha estrutura para fazer esse tipo de debate. de questionamento. E esse pouco diálogo que vocês têm, vocês que procuraram, né? É bem como se estivessem forçando a barra para ter esse diálogo, porque não teve a iniciativa da própria prefeitura, né? Não. Na apresentação dos projetos, e assim, a gente teve reuniões com o Johnny, a gente teve reuniões na prefeitura, em toda reunião que a gente tem, a gente fala, é bom, é de bom tom, que qualquer legislação que seja enviada passe antes pelos servidores, passe antes pelo sindicato para ter uma análise. Então, assim, a gente teve reuniões, mas essas questões não passaram pelo sindicato, não passaram pelos servidores antes de serem enviadas para a Câmara. Em nenhum momento a gente ficou sabendo que teria um novo estatuto e que teria transposição de regime. só ficamos sabendo pelo Instagram do prefeito quando foi anunciado e aí a gente foi correr atrás para buscar os projetos de lei dentro da Câmara. No mesmo momento, a gente oficiou a Câmara para que houvesse a garantia de realização de audiência pública, para a gente poder ter tempo para poder analisar os projetos de lei. E vocês conseguiram identificar benefícios que essas propostas vão trazer para os servidores? Então, Guilherme, na questão da transposição não tem benefício nenhum, porque gera uma ilusão, gera uma ilusão de que você é um servidor estatutário da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. O servidor não vai ser, não vai ser, ele vai continuar sendo seletista. Então, assim, nessa questão da legislação da transposição, e aí a gente fez uma crítica também à Prefeitura. A propaganda que o prefeito fez foi de você vai poder sacar seu FGTS. na verdade, isso é o pior dos mundos, porque o que é o FGTS? Para quem é seletista, é uma garantia, quando você for demitido, você tem seu fundo de garantia. E o que é o estatuto, o servidor estatutário? É a estabilidade. Você não tem um fundo de garantia, mas você tem sua vida estável ali, com triênio, com quênio, com plano de carreira. A Prefeitura não apresenta proposta de plano de carreira. Então, assim, é o pior dos dois mundos. É um servidor que continua seletista, sem fundo de garantia, é um servidor que se diz estatutário, que não contribui para o fundo de previdência própria. Então, nessa questão da migração, da transposição, é zero, zero. Não tem nenhuma vantagem, porque cria uma falsa ilusão de que você vai ter benefícios. Por exemplo, quem já está hoje na rede, que é de 99 ou de 2007, se fizer a transposição, zera a contagem do tempo. Você não tem nenhum benefício com a migração. Tudo que você já trabalhou, não vai contar para progressão, para triênio, para nada. Você zera a sua contagem. E hoje, a maioria desses servidores estão caminhando já para a aposentadoria. Então, não gera benefício, porque você vai zerar e vai ter que contar daqui a cinco anos para poder ter algum benefício dentro do novo estatuto. Com relação ao estatuto novo, o que a gente viu foram redução de direitos. Licença-prêmio de três meses para um mês, essa questão das concessões de licença, que o servidor não vai ter direito, só vão estar no papel, porque não dá para garantir direito de estatutário um servidor que contribui para o INSS. Eu quero que a prefeitura me apresente como que eles vão fazer isso, como que eles vão garantir direitos de estatutário para servidor que contribui para o INSS. Não existe isso. Então, assim, o que a gente sentiu falta? De um estudo, a prefeitura, o único estudo que a prefeitura apresentou foi de acabar com o fundo de previdência. Isso não está na pauta de ninguém. Ninguém tem essa pauta de... E a gente tem aqui, ó, cenário de extinção do RPPS. É essa a proposta da prefeitura. Então, assim, não está claro para a gente qual é a real intenção. Rodrigo, quando eu fiz aquela reportagem que até você participou para, de alguma forma, tentar elucidar ali algumas arestas, a prefeitura enviou uma nota bem completa e quando você tocou num ponto aqui que eles... Não sei se é uma justificativa derrubável. Os empregados públicos... Diz a nota, parte da nota. Os empregados públicos que optarem pela transposição do regime jurídico não terão qualquer perda patrimonial. Tanto é que o artigo 7º prevê a irredutibilidade de vencimento daqueles que optarem pelo ingresso no regime estatutário. Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido enquanto seletista será mantido. Mas, então, não é isso o que a prefeitura está alegando aqui na nota? Na verdade... Não vai ter... Não tem... É irredutibilidade de salários. Lógico, não pode ter redução de salário. Agora, com relação à concessão dos benefícios, zera. Não tem... Não tem o tempo que o servidor de 99... A gente fala de 99 em 2007 porque os servidores legitimados não podem já fazer migração porque já é uma regra antiga. Agora, 99 em 2007 poderia ser feito um estudo para fazer a migração de regime desses servidores. e Itaperuna fez um plano de municípios pequenos que Samã fez a migração de regime. Hoje, um servidor em Bom Jardim tem plano de carreira, é estatutário, contribui para o fundo próprio de previdência. Então, o que a gente propõe, Guilherme, nada mais é do que correção de injustiça e de erros. Eu vi aqui uma pergunta aqui no... no Facebook, dizendo que a a a a a a a a a o o edital do concurso de 2007, ele já estava equivocado lá atrás. O concurso de 2007 já era para ter sido estatutário. O que aconteceu? O CEP entrou como ação na justiça em 2007, questionando o edital do concurso. Essa ação foi julgada em 2012, anulou o concurso de 2007. O CEP fez um acordo judicial com a prefeitura na época, se eu não me engano era o Serginho que era o prefeito naquela época. O CEP fez um acordo em que a prefeitura se obrigava a fazer os estudos que a gente chama os estudos de cálculo de modelagem atuarial. É um nome complexo, mas é, na verdade, você fazer os estudos para fazer a imigração de regime. Desde 2007, o CEP pede isso. O CEP fala que a prefeitura está equivocada e orienta os seus servidores a buscar isso. Isso é uma pauta nossa, Guilherme, desde 2007. Então, assim, a gente não está inventando essa roada agora. O que a prefeitura hoje faz? Apresenta um remendo, que é você dizer que vai ter o regime jurídico único na prefeitura. E não vai ter, não é garantia de regime jurídico único o que está sendo colocado hoje. E eu vi uma outra participação aqui também, falando sobre essa questão de quando você contraria os serviços, acho que foi a Fátima, a Fátima Guerreiro. Quando você contraria o que a prefeitura fala, você é taxado de tudo. Isso tem acontecido. Olha, o CEP, desde que eu estou aqui, o CEP já bateu de frente com muitos governos sobre várias questões. concursos de 99, concursos de 2007, concursos de 96, concursos de 2015, essa questão de migração, plano de carreira, reajuste salarial. Então, o que o executivo hoje quer? Que a gente olhe uma proposta dessa, que é um equívoco, e fale, bom, beleza, tá bom, deixa lá. Guilherme, eu já vi servidor chorando na mesa aqui do sindicato quando faz a simulação de aposentadoria pela INSS. Porque é vendida uma ilusão para esses servidores. E aí, cara, tinha um antigo diretor aqui do sindicato, Luiz Salarini, que ele costumava falar o seguinte, a luta é coletiva e o sofrimento é individual. Quando esse servidor vai para se aposentar, quando esse servidor faz a simulação de aposentadoria e ele não vai fazer agora, e ele vai fazer individualmente, a gente não vai se aposentar todo mundo junto. Quando isso acontece e ele recebe a simulação do que ele vai receber pelo INSS, é doloroso você ver a reação do servidor. Então, a gente faz um apelo para a prefeitura, que a prefeitura abra, já que eles não quiseram participar aqui do debate hoje, que abra um espaço de discussão. O que vai rolar na Câmara é pouco para discutir um tema tão complexo como esse. Você está falando de vidas, você está falando de aposentadoria, é o que o servidor vai receber e às vezes até o seu companheiro ou companheira depois da morte. Então, uma coisa muito séria e muito complexa para ser votada e discutida toque de caixa sim. Porque não é uma questão de desconfinança de nada disso, mas tem equívocos muito severos aqui nesses projetos de lei que a gente já analisou. e a experiência que a gente teve com a Lei Complementar 40, que foram debates feitos, que foram discussões, a lei foi e voltou para a Câmara várias vezes, a gente foi fazendo correções, foi amarrando, e hoje quem vê a Lei Complementar 40 não tem nenhum absurdo ali. Não tem ninguém responsável também do lado de cá para colocar e pedir questões que são inexequíveis. O CEP é uma entidade que existe desde 78, 79, então não é uma coisa que uma entidade que vai reivindicar qualquer tipo de coisa que esteja fora, que seja complexa. A gente está defendendo uma questão que outros municípios fizeram que gera garantias para o servidor, que gera tranquilidade para a vida funcional desse servidor, que garante uma aposentadoria justa para esse servidor para não acontecer o que aconteceu e aí a experiência mostra. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que têm mais experiência com os legitimados, que é uma ilusão que a prefeitura está vendendo. Então, assim, a gente tem total tranquilidade de estar contra, de estar cobrando e questionando essa proposta que foi apresentada pela prefeitura, porque a gente já viu essa experiência acontecer de você dizer que o servidor é uma coisa e, na verdade, ele é outra. Então, assim, o apelo que a gente faz é que a prefeitura abra um debate pela própria prefeitura, chame os servidores, vá para um auditório, discute a presente. Agora, é muito ruim a prefeitura encaminhar dois projetos de lei para a Câmara e a gente tem que se virar agora na Câmara para garantir audiência pública para discutir lá, sem a participação da prefeitura e sem a participação dos servidores. E aí são três audiências públicas programadas, no dia 13 e no dia 27 de setembro e uma terceira no dia 9 de outubro, todas as 18 horas. O que a gente pode esperar dessas três audiências aí, Rodrigo? Lembrando que o projeto já está apto para votar, mas, obviamente, eu espero que eles não votem isso sem essa ampla discussão. É por isso que a gente apresentou para a Câmara a necessidade de realização de audiência pública. Assim que o projeto foi enviado para a Câmara, a gente preparou um ofício cobrando a realização de audiências. e a gente já ficou sabendo que pelo regimento interno da Câmara tem que ser pelo menos três audiências para cada projeto. Então, três audiências realmente são muito pouco para debater um projeto dessa complexidade. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer na Câmara. O governo tem ampla maioria, a gente já tem conversado com alguns vereadores, o CEP tem, montou uma comissão com servidores para correr os gabinetes, já conversamos com o líder de governo, já conversamos com o vereador que é presidente da comissão de servidores públicos. A gente está mostrando para eles os perigos que tem nesses projetos de lei para que essa discussão seja feita de forma com muita tranquilidade e com muito cuidado, já que você vai tratar de questões que vão interferir na vida dessas pessoas. Então, o CEP tem ido aos gabinetes, já que a discussão foi levada para dentro da Câmara, a Prefeitura não quer debater esse assunto com os servidores, a gente está correndo o gabinete e está cobrando essa discussão na Câmara. No nosso entendimento, essas três audiências não vão ser o bastante para a gente amarrar essas questões, que são a transposição de regime, o novo estatuto e a questão do fundo de previdência. O que a Prefeitura quer, de fato, com o fundo de previdência municipal? E aí tem várias coisas correlatas dentro desse projeto, por exemplo, no estatuto aqui fala sobre o plano de carreira, que a gente já cobra, hoje o magistério tem, se não me engano a guarda municipal tem, os outros servidores não têm, não tem plano de carreira hoje. E aí é o estatuto que o novo estatuto fala toda hora de plano de carreira. Qual é a proposta? como que vai ser essa discussão? Inclusive, coloca aqui que quem não fizer a transposição não vai ter direito a plano de carreira. Ora, se hoje nós temos servidores seletistas de educação que têm direito a plano de carreira, como é que você vai fazer com que um servidor que não optar por essa transposição não tenha direito ao plano de carreira? Então, assim, tem várias questões que a gente acha, a gente entende, a gente vai para a Câmara, a gente vai fazer essa discussão, mas três audiências públicas, pela nossa experiência em discussão de projetos de lei dessa natureza, é muito pouco para discutir esse tipo de questão, porque podem ter várias emendas e a gente vai ter que voltar com esse projeto para poder amarrar melhor, entendeu? A Bluma Salomão salientou algo aqui que eu até destaquei, vai ser as duas primeiras, uma audiência para cada assunto, para cada proposta e uma terceira vai pegar as duas ou já as duas propostas serão discutidas nas três audiências? Então, o que a Câmara apresentou para a gente são, nessas três audiências que você falou, discutir os dois projetos. A gente ficou, eu não li ainda o regimento da Câmara, mas parece que para projetos dessa natureza são três para cada projeto, são dois projetos distintos, então seriam seis audiências. Três é muito pouco, muito pouco para a gente discutir temas dessa complexidade dentro da Câmara Municipal, né? E aí quem já participou de audiência pública sabe como é que tudo é atropelado, às vezes as questões técnicas não são debatidas de forma mais profunda, mas assim, não dá para discutir essa questão com três audiências públicas só. É muito, muito pouco. Rodrigo, você disse que tem conversado com alguns vereadores, manifestaram a preocupação. Quais vereadores vocês já conversaram? E no entendimento de vocês, qual foi a receptividade em relação a essa preocupação? A gente conversou com vocês, os vereadores. A gente conversou no Conselho Municipal de Educação com o professor André, que é líder de governo, ele é conselheiro municipal também de educação, acho que foi o primeiro vereador que a gente teve contato dizendo do problema que foi o envio desse projeto de lei da Câmara, da forma que foi enviado. A gente teve conversas também com o vereador Zezinho e com o vereador Cascão, que são da Comissão de Servidores Públicos, né? Da Câmara. a gente já teve essas conversas, a gente ia ter uma conversa no gabinete do presidente da Câmara, a gente teve para debater dois projetos distintos, acabou que o outro projeto tomou mais tempo do que a gente esperava, a gente não conseguiu discutir isso, mas a gente, e a gente tem feito essa corrida aos gabinetes, junto com uma comissão de servidores de educação, fazendo essa corrida aos gabinetes para apresentar as nossas questões e aí levar para a audiência pública. Mas a gente tem discutido com os vereadores, principalmente o líder de governo e o presidente da Comissão de Servidores Públicos, apresentando as nossas questões e as nossas dificuldades com esses projetos de lei. E aí, Guilherme, eu tive uma conversa, nessa conversa que eu tive sobre os servidores permutados, mas o Tiago Parreira falou assim, eu falei, não, Tiago, no meu entendimento, ele falou assim, lógico que o seu entendimento é esse, o nosso entendimento é estar a favor e defendendo os interesses dos servidores públicos aqui da Prefeitura de Estrutura. A gente tem experiências que são traumáticas com relação à anulação de concurso, com relação a aposentadorias a menor do que o servidor tem direito, coisas que vendem uma ilusão para o servidor e aquilo não, e assim, dessa, a gente não vai deixar passar que a Prefeitura venda uma ilusão para esses servidores e que lá na frente quando esse servidor for se aposentar, bata um arrependimento e ele volte a sofrer por um direito que não foi garantido para ele agora. Então, a hora de discutir e de mudar essas leis é agora. Esse é o momento. Não dá para esperar chegar na hora de você se aposentar, o servidor que está aí ouvindo a gente, chegar nesse momento para poder fazer essas discussões. É muito sério essa questão de migração de regime e é uma pauta que a gente defende há muito tempo. Então, a gente quer esgotar toda a possibilidade de discussão sobre essa questão e apresentar alternativas que são alternativas que outros municípios adotaram, que é você dar garantia, isso está na Constituição, isso está na lei orgânica municipal, servidor, estatutário, admitido por concurso público, com plano de carreira e contribuindo para regime próprio de previdência social. É isso que a gente defende, essa é a nossa pauta e a gente não vai abrir mão porque a gente sabe dos prejuízos que são gerados aos servidores caso isso não seja garantido a eles. Maravilha, Rodrigo. Vou mandar um abraço para todo mundo aqui que está participando intensamente do nosso chat, tem muita gente o Jefferson Cunha, Fátima Guerreiro que chegou depois, Mariana Souza, tem o Cláudio Damião também, muita gente participando, não só comentando, mas também elogiando a sua postura de defesa ao servidor público de uma forma geral, Rodrigo. Lembrando a todos vocês o que eu falei no início do programa, o Epo Serrano procurou o procurador-geral do município, João Paulo Figueiró, que aceitou inicialmente a fazer a sua participação na segunda-feira passada, no dia 17, depois ele disse que não poderia, então adiei para hoje, e aí ele alegou motivos pessoais para não participar, procurei o Tiago Parreira, que é secretário de Recursos Humanos da Prefeitura, ele não retornou o contato, nós tentamos de forma intensa ter alguém aqui do executivo para poder enriquecer esse debate, tirar as dúvidas, e saber justamente esses pontos que precisam ser debatidos. A gente vai encaminhando aqui para o final do debate Epo Serrano, e eu queria agradecer você, Rodrigo, agradecer também a todos que participaram até agora, lembrando que o programa vai ficar disponível no Facebook, vai ficar disponível também na parte de destaques no Instagram do Epo Serrano e também no YouTube do Epo Serrano. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, se você tiver aí alguma, alguma outra, outro ponto que queira abordar antes da gente encerrar, você fica à vontade, mas já fica aqui o meu agradecimento pela disponibilidade em debater e pelo empenho, justamente em propor esse diálogo para que, caso as propostas sejam aprovadas, sejam aprovadas com diálogo, com conversa de ambos os lados, entendimento de ambos os lados. Guilherme, eu agradeço, cara, a possibilidade e o espaço. Desculpa por falar muito, porque esse tema aqui é muito complexo e tem muitas variáveis. Você imagina, se não dá conta, três audiências públicas, você imagina uma live no Facebook. Com certeza, não sempre desculpa, não. E esse é um tema que, assim, eu não sou servidor, mas, assim, me atinge diretamente porque eu já vi o desespero de um servidor que vai se aposentar e que não tem os seus direitos garantidos e aí, quando ele chega na bica para se aposentar, não tem como voltar, não tem como discutir. Então, assim, lamento profundamente que a prefeitura não tenha aberto esse canal de diálogo onde quer que seja. Eu acho que qualquer espaço é espaço para a gente debater essa questão. É uma questão muito complexa que envolve a vida de muitas pessoas. Então, assim, a gente faz um apelo à prefeitura, ao procurador, ao subprocurador, de RH, aos secretários, ao prefeito de Onimai, que abra canais de diálogo para que a gente possa debater essa questão do novo estapu e da transposição de regime. E o CEP vai continuar da batalha para que haja a migração, a possibilidade de migração, não é obrigatório, os servidores podem migrar ou não, mas abrir a possibilidade de migração de regime para que a gente tenha, finalmente, na prefeitura, servidores públicos, concursados, estatutários, com plano de carreira e contribuindo para o regime próprio de previdência social. Não é nenhum absurdo em todo, na grande maioria dos municípios é assim e essa duplicidade de regime aqui em Friburgo é uma excrescência que a gente tem que acabar, tem que combater e tem que dar a vida para resolver, porque é um absurdo um servidor, uma professora, um auxiliar de creche, um médico, como enfermeira, qualquer servidor que seja, chegar no fim da sua carreira, depois de anos e anos contribuindo para a cidade, para o atendimento ao cidadão, não ter a garantia a uma aposentadoria justa, a um plano de carreira justo, a poder descansar depois de tantos anos trabalhados. E hoje, infelizmente, a prefeitura de Friburgo não garante isso e a proposta apresentada pelo Johnny não garante a esses servidores esse direito. E a gente vai continuar nessa cobrança, vai continuar batendo de frente com o executivo, esse é o papel do sindicato. Infelizmente, se a prefeitura achou, se membros da prefeitura acharam que a gente ia ficar batendo palma a qualquer proposta apresentada, esse não é o nosso papel e esse não é o histórico do CEP. O histórico do CEP sempre foi analisar minuciosamente cada proposta para que não haja nenhum prejuízo para os servidores. E aí, Alti, só para fechar mesmo, a gente teve a experiência do pacotão. O Johnny apresentou um pacotão no início do governo, não sei se você lembra disso, com vários benefícios e ali no meio tinha uma proposta de redução das férias dos professores de 45 para 30 dias. Por isso que o CEP é chato, porque sempre no meio tem alguma coisinha que vai prejudicar os servidores. Então, a gente vai bater palma quando tiver que bater palma, vai elogiar quando tiver que elogiar, mas o nosso papel é estar atento, verificando cada vírgula para que não haja mais perda de benefícios, nem ataques aos servidores municipais tão sofridos aqui em Nova Friburgo que já passaram por tantas experiências no Índia. Então, a gente faz esse apelo à prefeitura que abra canais de diálogo, que apresente as discussões para que a gente possa enfim avançar na melhoria e na resolução dos problemas dos servidores públicos aqui de Curitura. Maravilha, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem aqui até agora. Na próxima semana não teremos debate Eco Serrano porque eu fui convidado a dar uma entrevista no podcast Para Elas Podcast para falar não só do site, mas também do recente prêmio que o Eco Serrano ganhou como melhor site de notícias de Nova Friburgo. E a gente vai retomar o debate Eco Serrano no iniciozinho de agosto. Eu também me comprometo a tentar buscar esse diálogo com a prefeitura, talvez fazer aí uma segunda live com a sua presença, Rodrigo, e também a presença de algum membro da prefeitura para que a gente de fato tenha esse debate, tenha esse diálogo. E tendo esse sinal positivo da prefeitura, eu marco uma data e nós vamos refazer esse debate, vamos retomar essa discussão porque a gente entende que vai impactar a vida de milhares de servidores, de milhares de famílias, de milhares de pessoas. Então, tudo que causa um impacto grande desse jeito precisa ser discutido de uma forma franca. Então, a vocês, meu boa noite, meu muito obrigado, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.